Deus sabe quanto eu sofri pra chegar onde estou Me lembro que comi o pão que o inimigo amassou Vaguei por aí sem destino nessa longa estrada Bati muitas vezes e as portas estavam fechadas Era de noite, eu entrava pelas madrugadas Correndo atrás dos meus sonhos, jamais me entregava Subi o morro, muitas vezes me perdi pelas vielas Meu cavaco, meu samba, eram as armas que eu tinha nas mãos Fui a luta, venci o samba e o meu canhão O meu sacrifício vale pra vencer, preciso lutar Nem falar só de negócio, a vitória não alcançará Nunca deixei de ajudar um amigo Além de quem sempre fechou comigo Faço que posso, só penso pra me entender Entender que a vida não é mais como era antes São compromissos, há quase a todo instante Mas o meu povo jamais eu vou esquecer Pode crer que a fama não subiu minha cabeça Quem pensa assim melhor que me esqueça O olho grande vai ser ruim de me pegar Me pegar meu Deus é forte, nele eu tenho fé Eu nunca vou remar contra a maré Quem planta o bem, o bem sempre colherá Só Deus, só Deus Claudinei Oliveira manda a campo 1, a eficiência do Renan 2, a raça de alemão 3, a determinação de o Fábio Sanches 4, a liderança de Betão E número 6, a coragem do capa 5, a seriedade de Luan 8, a voluntariedade do João Felipe 7, a polivalência de Renato 9, para a perseverança de Diego Jardel E 10, para a superação do capitão Marquinhos No ataque, 11 para a humildade do Rômulo E com a força da torcida havaiana presente em Londrina Este é o time confirmado pelo técnico Claudinei Oliveira Cara, vamos tocar a bola no canto Vai ter dois, três notas Vamos roubar a bola Vamos atropelar, pô Aquela vibração Aquela vibração O gol de falta do Marquinhos lá Todo mundo se fomentando lá depois O banco foi lá no escudo lá Todo mundo vibrando, se abraçando Não tem coisa melhor do que aquilo Antes do Marcos falar Eu queria passar uma reflexão para vocês Na vida a gente sempre espera A gente sempre espera por uma oportunidade A gente sempre sonha No momento dessa oportunidade de chegar Um sonha com a oportunidade de comprar um primeiro carro Um sonha com a oportunidade de comprar uma casa para a mãe, para o pai Outro sonha com a oportunidade de ter a oportunidade De achar a mulher da sua vida E na nossa profissão A gente nunca teve uma oportunidade como a de hoje É a primeira vez que a gente tem a oportunidade De se firmar na Série A E quando a gente tem oportunidade na vida A gente procura fazer o melhor sempre A gente não mede esforço A gente não mede sacrifício A gente faz o melhor Porque a gente sonhou e a gente está com a oportunidade aí Então cada um vamos fazer o seu melhor É a nossa oportunidade Então vamos fazer o nosso melhor que vai dar certo É isso O que nos trouxe até aqui foi a união A qualidade de valor de cada um Mas ao mesmo tempo a união desse grupo Que é difícil Pô, o Mertão e eu, as pessoas mais experientes Mertão e o mais velho Está passando por um grupo que é complicado Mas fora de campo não tinha a meia metade da visada que a gente tem Só que tem gente de campo se unir e ganhar O que importa no futebol é vencer Não tem espaço pra mais, 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 mais sim Não tem espaço pro sim Na nossa carreira não teve espaço pro sim Porque senão a gente não chegava E não estava nessa situação Imagina quando a gente for jogar lá novamente Contra o Sampaio Ah, mas será? Será que vai dar? Sim, aí continua Não, será? Não, a gente não ficou em dúvida de ninguém Sabe por quê? Porque se o cara é um jato O João está ali igual um do leão A boca que ia pegar o cara O João está correndo pra cacete O capa voando embaixo A nossa zaga Quantos jogos tem que tomar gol, Renan? Quatro Não, porra Renan pegando até pensamento Mas o que trouxe nós até aqui foi essa união Não, vamos perder Isso aí, isso é o mais importante que a gente tem nesse grupo Então, velho Vamos fazer esses 95 minutos aí Como se fosse o jogo da nossa vida Vai ser o último campeonato esse jogo Vamos matar o jogo Vamos suíço É isso Vamos Vamos Não vamos deixar o cara querer mandar o jogo com o juiz Que ele apitar o jogo Sabe? Vamos estar juntos Bateu em um, todo mundo tem que sentir, pô Tem que sentir a dor pelo outro Isso aí Eu não ia falar uma coisa Gente, a gente está jogando Hoje Com ação Sabe que a gente está jogando também Vem o Natal feliz E muitas pessoas Isso aí Isso aí Isso aí Isso aí Isso aí Gente, cara, chegou hoje 30 minutos ali, velho Hoje chegou o momento que nós podemos fazer pra subir, velho O Marquinhos falou O jogo quando são caia Ninguém esperava nós nesse momento aqui hoje, velho Todo mundo esperava o nosso problema pra não cair Então não vamos deixar o nosso bordado passar, velho É hoje que você é hoje Um, dois, três, vitória, vitória, vitória E aí Aplausos 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 Deus é bom. Sofri muito nesse clube aqui já, cara. Esse choro aqui é por tudo que eu trabalhei, que eu busquei. E o Havaí não merece na segunda divisão. Eu saí em 2014, e esse clube tava na primeira, e eu voltei pra botar o time na primeira divisão, cara. Havaí é time grande, eu amo esse clube. Glória a Deus. Ah, porra! Cozalina, meu querido. Tás louco, estás tolo? Tu estás tolo? Ah, estampou. SNA! Esse é o título de mão de Deus. SNA! 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 E o time? Que me demonstrou onde a cor é de um orção. E o time? Que me demonstrou onde a cor é de um orção. E a atividade, pera, presta atenção. Se pensar em que eu vou prosperar, recém está pra estrelas de um orção. Se desce o freno, partir a onda e se não tem normal. Vem o corpo machucador, os barcos feridos de luz. Viva o Senhor, não fizeram os bênçãos. Viva o Senhor, não fizeram os bênçãos. Viva o Senhor, não fizeram os bênçãos. que podia dar uma volta por cima. Esses caras desde o início do ano foram tassados o pior time da história do Havaí. Hoje eles estão, sabe o que, botando o Havaí na cereal. Apertando! 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 Vá, Jus! Vá, Jus! Time de Mostrão, time de Mostrão! De Mostrão, mané! Porra! Vai, vai, vai! E o time? Time de Mostrão, onde a corretilidade é a Pensa, pensou, se gostar de ver, quando será Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, Piratão! Time de Mostrão, mané! Lua Ai o o o o o o o o o E aí, papai! Tá bacana! Tá bacana papai! Tadadinho, caralho! Tá bacana! Vamos aí porra! É nóis, é nóis, ele ia! Vixe, tô porra! Aqui ó, aqui ó, prendi com ele, pô, prendi com ele, joga a luva, papai, capinha, ó, 50%, a esquerdinha deu certo, a esquerdinha deu certo, é. Agora vamos ver se a minha mulher não teve a minha filha, né, com esse gol aí, emoção, né, então vamos ligar pra ela aí pra ver se tá tudo bem, né, cacete. E a Bahia é time grande, time mostrão, tem que respeitar, pô, nosso lugar na Série A, e ano que vem, tudo nosso, tudo nosso, vamos brigar por coisa grande, esse é o foco, foco do transgente, foco do transgente. Olá, espectadores da TV Havaí, obrigado por tudo, obrigado pelo apoio, nosso Havaí tá na Série A, vamos em frente, contamos com vocês pra 2017 estarmos juntos na ressacada, fazendo aqui no Caldeirão, e os convido a irem na ressacada no jogo contra o Brasil de Pelotas, que vai ser uma festa só. Espero que, contar com todos, e obrigado por tudo, tá, e agradeço a todos os forcedores que estiveram comigo desde o começo da gestão. Um abraço a todos e sempre a Bahia. Vamos, vamos, Bahia! Vamos, vamos, Bahia! Vamos, Bahia! O leão voltou, o leão voltou, o leão voltou, o leão voltou, o leão voltou. O leão voltou, o leão voltou, o leão voltou, o leão voltou. O leão voltou, 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 o leão voltou É o melhor do mundo a viver É o melhor do mundo a viver É o melhor do mundo a viver E o time? E o time? E o time? E o time? É o time? É o time? É o time? É o time? A gente vai para o lugar que a gente nunca deveria ter saído! E o time? Cure a morte! 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 É o time? Vai em Bati Hirasinas! É o melhor projeto do Brasil, é né? O melhor do Brasil, é né? É o melhor projeto do Brasil, é né? O melhor do mundo é para nós, é o melhor do mundo é para nós. O time de monstrão, onde a coletividade espera Preste atenção, se pensa pequeno, não prospera É sem espaço, pra estrela é bruto Como o sol, se tem cifrão, nós tira onde Se não tem normal O rato, o corpo, macho, a dor Para os feridos de luto Vivenciamos miséria Vem céu Viva! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL